Olá, meu nome é Patrícia Noronha, sou professora de matemática da Escola Marinho Sagrado Coração de Fortaleza, Ceará. E eu fiz um projeto, estou ainda em execução do projeto de matemática e consumo consciente de energia. Ele tem como objetivo, vamos dizer assim, principal, usar os conteúdos advindos da matemática para, na verdade, como forma de viabilizar possíveis economias quanto ao uso da energia elétrica, como também ao seu consumo consciente e a valorização de recursos utilizados para a sua geração, para a geração dessa energia. Nesse projeto, nós usamos vídeos buscando trazer as informações de como a energia chega até a casa deles, através de usinas hidrelétricas e outras fontes de energias limpas. E também buscamos mostrar para eles até como é que essa conta de energia, como é que esse valor que nós pagamos nessa energia, ele é distribuído. Então, para onde é que vai a minha conta de energia, os tributos, para onde é que eles estão indo, o que é que eu pago de imposto, o que é que eu pago de ICMS e esses outros tributos, esses outros valores que nós pagamos aí da nossa conta de energia. Além de vídeos, outros recursos tecnológicos, como o auxílio do site do Museu Light, nós utilizamos ele para ajudar ao consumo consciente, na verdade, ao uso consciente dos nossos eletrônicos e eletrodomésticos, quanto à sua funcionalidade, quanto tempo realmente aquela luz precisa estar acesa, quanto tempo realmente aquela televisão precisa estar ligada, e também aos impactos nos valores das contas de energia. E eu acredito que vai ser, na verdade, ele é inovador, pois nós temos ainda uma matéria que é muito temorosa, como é a matemática, e ela está sendo aplicada no nosso dia a dia, ela está trazendo uma usualidade, ela está trazendo uma ajuda para os nossos educandos, para os familiares dos nossos educandos, uma conscientização não só de valor monetário, mas também de meio ambiente de uso coletivo, de uso consciente.